A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei se não devias tirar no início, não sei dizer ao início, o M. Olá, bom dia. Ok, quero que a TV, então vamos lá ver se isso. Vamos ver, vai entrar em direto aqui o pai do guarda-redes. Ok, agora está a start, exatamente. Chapéu, chapéu. Ok. Não tem, não tem chapéu não, não tem, vou lá em cima. Está a dar imagem? E como é que é a qualidade? E o som, quer dizer, o som não dá para... Olá, bom dia. Ok. É, então vou fazer aqui zoom também. Ah, mas não está é... Claro. Há um desfazamento para aí de 5 para 10 segundos. Vou fazer é um zoom. Um zoom é assim. A ver se ele... Não, mas agora o zoom só vai aparecer para aí 5 para 10 segundos. Pois, claro. Bom sol. Sim, sim, o som está bom. Bom sol. Não, o som está bom. Portanto, o zoom, mas ainda deve aparecer para aí. É, está aí 10 segundos. Ok, vou. Ah, zoom, estás a fazer zoom. Ok, mas não fizeste zoom. Ah, estás a fazer zoom. Bom, faz bem, ok. Pronto, agora podes ver por aí ou podes ver ao vivo. Aí podes ver as repetições. A maneira. Pronto, vou desligar. Vou poder. Pronto, vou desligar. Pronto, vou desligar. Pronto.